Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vim fazer um vídeo que me deu muita vontade de gravar, que é o vídeo mostrando a minha transformação do dia a dia. Afinal de contas, uma coisa é a gente mostrar aqui o que compra, fazer um favoritos do mês, outra coisa é mostrar o que realmente está usando. E não tem desculpa para não usar, né gente? Porque com tanta maquiagem aqui, a gente tem que usar todo dia assim. Só que tem que ser muito rápido, muito ágil e essa é a minha maquiagem que eu tenho feito todo dia, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da correria. Mas eu vim aqui mostrar para vocês e vou mostrar e já quero postar logo, vai ser um vídeo extra essa semana, espero que vocês gostem e realmente me falem aqui se vocês gostaram de ter mais um vídeozinho aí na semana. Não sei se eu vou conseguir colocar, vocês sabem que tem de terça e sexta, mas quem sabe de vez em quando saia um extra, tá? Esse é um extra, espero que vocês gostem. Então, fiquem aí com a minha maquiagem do dia a dia, minha transformação diária. A gente se vê daqui a pouco. Sim, sim, gente, é assim que eu acordo, essa é a realidade e é uma transformação mesmo, porque não dá para sair com essa cara, né? Eu vou, eu já hidratei minha pele, já tonifiquei, vou começar com esse primer da Avon. Eu uso primer sempre, gente, porque se eu for usar a base, é normal, né? Quando eu uso BB Cream, geralmente eu não uso primer, quando eu estou com muita pressa é a BB Cream mesmo, porque eu uso, aí eu não hidrato nada, eu só passo um tônico para limpar e já vou direto no BB ou no CC Cream. Mas com uma base tem que ter um primerzinho. Esse vídeo, eu ia fazer a princípio um vídeo tipo maquiagem em 15 minutos, 20 minutos, mas... Porque é o tempo que eu tenho para me maquiar no dia a dia. Mas como no vídeo eu edito, vai ter um pouquinho de edição e eu converso muito, então não vai dar para, assim, cravar esses minutos para vocês verem que é isso mesmo. Mas é isso, tá, gente? Gente, eu vou usar hoje essa base da Eudora Soul, a minha cor é a Beige, e tem resenha dela aqui no canal, eu ponho direto aqui no meu pincel, isso já também me ajuda na questão do tempo. Tem resenha dela aqui, então se vocês quiserem saber mais, é só dar uma olhada no canal. E vamos lá, bora aplicar a base. Bom, gente, base aplicada já dá uma melhorada, né? Vocês estão vendo aí, é uma base mate, vocês estão vendo aí que ela tem essa sensação de brilho, e ela está secando, vai passar. Uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer é aplicar o corretivo. Hoje eu vou aplicar o corretivo da Elk, que é o que eu tenho usado. E fazer mais ou menos aquela técnica do baking que eu vou já mostrar para vocês, tá? Eu aplico com a esponja, eu ponho direto na esponja, tá, gente? Eu evito o máximo ficar com coisas na minha mão, com resíduos na minha mão, porque a mão sempre vai ficar sujinha, né? Não tem jeito, então... Mas eu evito um pouco, porque na correria depois você pega tudo com a mão suja, até você lavar, limpar, então... E eu não gosto, me deixa aflita, então... Eu gosto mesmo de usar pincel, de usar... Ó a diferença! De usar pincel, esponja, e que facilita e faz menos bagunça. Então, eu vou aplicar no outro olho, tá? Bom, gente, quando eu tive aplicado, esse corretivo da Elk é um que não tinha uma boa fixação. Com essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ele fixa melhor, tá? Eu vou usar esse pozinho solto aqui, HD da... Esse aqui é da Abelha Rainha. Vou colocar um tantinho aqui na tampinha. Com a própria esponja... Com a própria esponja, eu vou pegar aqui uma quantidade generosa, ó, dele. E vou colocar... Depositar aqui onde eu depositei o corretivo. Ó, uma boa camada, e vou deixar aí, tá? E aqui também, aqui eu vou aplicar um pouco mais, porque... Eu quero realmente que esse corretivo aqui fique, se não fique depois marcando na pálpebra. E vou fazer a mesma coisa no outro olho. Depois eu termino de aplicar... De espalhar o pó no rosto, gente. É muito raro, assim. Eu ainda não encontrei um produto, uma base, que eu conseguisse ficar sem... Sem pó no rosto, tá? Bom, aí, enquanto essa... Esse pozinho aqui vai segurando o corretivo, vai trabalhando... Eu vou fazer minha sobrancelha. Que eu vou fazer com o meu quarteto aqui da... Da Dylos. Às vezes eu faço com o meu lapisinho da Avon, que eu também tinha separado por aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Dou uma ajudinha com o lapisinho da Avon. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Candice Berenice. E vou mostrar aqui numa das sobrancelhas como eu faço, tá? Então, eu vou pegar a sombra mais... Eu pego a mais escura. Misturo um pouquinho da pastinha aqui. E vou desenhar, ó. Primeiro aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Não tô... Será que eu saí aí da... Do enquadramento? Aí, tomara que não, né? Vou marcar aqui embaixo. E um pouquinho eu vou marcar aqui em cima. Tá? Aí eu marco o desenho dela. Até o finalzinho aqui. Isso é uma das coisas que mais demora na minha make, viu, gente? Aí eu vou pegar agora um pouquinho da mais clara. Até porque eu preciso usar essa mais clara. E vou... E vou dar uma preenchidinha... Nela toda. Fazendo assim não fica difícil, tá, gente? Vou fechar aqui o cantinho. Tem dia que fica bem certinho, tem dia que nem tanto. Depende da correria, da mão, mas dá pra você... Ó a diferença. Dá pra você preencher a sobrancelha, tá? Vou tirar um pouquinho o excesso com a escovinha. E já tá pronta. Agora eu vou fazer a outra, tá? Pronto, gente. Sobrancelhas corrigidas. Agora vamos terminar com pó. Eu vou usar esse próprio pó soltinho mesmo que eu tô usando aqui. Poderia ser qualquer um. Vou pegar com um pincelzinho de pó. E aí eu vou terminar. De fixar aqui minha... Matizar... Matificar, né? A minha pele com ele. E vou tirar o excesso aqui do olho, tá? Se fosse uma maquiagem mais rebuscada, eu ainda ia corrigir um pouquinho mais essa olheira. Ia passar um iluminador. Mas é pro dia a dia, então eu não vou fazer isso, tá? Só. Estante pó porque eu tô com muito, muito problema de oleosidade esses dias, gente. Minha pele está em horror. Então, eu apliquei o pó. Já vou vir, já vou aplicar meu blush. Eu vou usar um novinho na penteadeira, que é o mosaico número 2 da Vult. Tá? E vou aplicar com esse pincel da Matrilã. Esse mosaico, ele é bem bonitinho, só que ele é bem delicado. Se você bater com força o pincel, ele esfarela bastante. Então, eu vou pegar primeiro no redor aqui essas cores mais clarinhas. Aqui pra usar. Como blush. Tem que pegar com cuidado. E... Acrescentando. Ó, ele dá um efeito de marcar o rosto, mas ele dá um glow também. Então, é bem legal pro dia a dia. Tá vendo que ele dá um brilhinho? E aí, eu vou dar uma amassadinha aqui no pincel e vou pegar aqui o citô mais escurinho aqui, ó. E já vou passar um pouquinho no meu nariz. Passei muito, né? Mas, ó, tá vendo como já dá pra fazer o contorno? E aí, eu vou tirar aqui o excesso do pincel de pó. Eu exagerei, isso às vezes acontece. Mas tá bom. Pronto, agora eu vou fazer um olho rapidez. Vocês vão ver como ele é rápido. Eu vou usar duas sombras unitárias. Eu vou usar essa daqui da... Opa! Essa daqui da Eudora Sou, é o Top Coffee. Com um pincelzinho assim, de esfumar. E aí, como é que eu faço? Eu passo, ó, começo daqui. Deixo mais escuro aqui, subo um pouquinho. Ó, e preencho. Essa sombra, ela é marronzinha e ela tem um certo brilho, tá? Então, ela dá uma luzinha boa no olhar, assim. Não fica carregada. Apesar de ser marrom. E eu vou fazer isso aqui. Às vezes, é só isso aqui que eu faço, tá? Às vezes, eu só aplico uma mesmo. E tudo bem. Fiquei uma maquiagem realmente pro dia. E pra qualquer ocasião, né? Às vezes, eu termino aí. E às vezes, eu pego um tom mais escuro de marrom. Isso é que eu tenho usado esses dias bastante, tá, gente? Inclusive, são esses produtos que eu tenho usado bastante. Eu vou usar esse marrom bem escuro aqui. Ele chama Marrom Mate. Ele é da Marcelo Beauty. Essas sombras da Marcelo Beauty são muito boas, tá? Vou pegar com um pincelzinho assim. Ele é meio chanfradinho. Deixa eu pegar uma esponjinha aqui pra me ajudar. Ó, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou escurecer o cantinho. Tá, ó. Vou fazer uma sombrinha aqui de leve. Tá? A mesma coisa do outro lado. E... Ó. Pega um pincelzinho mais fininho, chanfradinho, qualquer. Ou que você costuma usar. Esse aqui é um da Mary Kay. Vou pegar de novo a mesma sombra e vou fazer... Por baixo aqui. Só na... Mais no cantinho externo aqui. Tá? Esse é um detalhe, assim, por baixo. Eu não faço todo dia, porque quando meu olho tá muito irritado, ele não aceita que eu faça isso nele. E aí, pro olho, eu vou passar um lápis de olho. Vou usar o meu Megapoint, meu Fine Point da Avon. Pra fazer um pouquinho de delineado. Também. Às vezes eu até puxo um gatinho. Pego a caneta delineadora e puxo um gatinho. E às vezes eu só faço isso aqui mesmo. Porque eu acho que se a gente não faz um delineado, coloca um pretinho aqui, parece que a maquiagem tá sem acabamento. Pra mim parece um quadro que você não pôs moldura, sabe? Eu sei que é besteira minha, mas tem gente que acha que não, não usa. Eu faço questão. Eu com sombra ou sem sombra, esse lapisinho em cima tem que ter. Isso aí é inevitável. Gente, tá um calor aqui dentro. Se eu abrir, ele interfere um pouco na luz, mas... Tá muito quente. E agora a máscara de cílios, uma máscara que eu tenho usado bastante, essa da Greater Lash da Maybelline. Infelizmente ela não tem no Brasil. Deixa eu achar um espelho aqui. Infelizmente ela não tem no Brasil. Mas ela é muito, muito, muito boa. Um pouquinho dela, ó. Essa minha eu tenho que usar porque ela já tá meio velhinha. Mas se eu tiver a oportunidade, eu compro de novo. Então agora essa hora é pra caprichar, né gente? Então vamos mandar barro. Pronto, gente. A máscara já tá aplicada. Tá? Eu passei só um tiquinho embaixo. Eu também não costumo passar muito por causa do meu olho. E é isso. Só falta o batom. Eu vou passar esse aqui que é um novinho também na penteadeira. Que eu nem mostrei ainda aqui em vídeo. Que é o Lipstick Matte da Vult. Esse daqui é a cor 9. E eu já usei em trabalho. Eu tô gostando muito desse batom. Bom, gente. Tá aí o batom aplicado. Esse olhinho é bem básico. É bem facinho de fazer. Bem rapidinho. Às vezes eu faço isso realmente todo... Praticamente todo dia. Como eu disse. Às vezes é uma sombrinha. Uma segunda sombrinha a mais que eu passo. Às vezes não dá tempo. Eu não passo nenhuma. Mas esse é o normal. E às vezes eu termino de passar a máscara de cílios no caminho do trabalho. Quando não dá tempo. O batom geralmente também passo depois. Ainda vou tomar café e tudo. Ai, tem um cabelinho aqui crescendo. Tá me incomodando. Vamos mudar o outro lado do cabelo. Mas é essa a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. E... Não tem desculpa pra você não se arrumar. Um pouquinho que seja. Todo dia. E seria uma injustiça. Eu ter tanto produto. E não me maquiar nada. Durante... Na minha semana. Na minha rotina, né? Eu não sou a dedicar sem maquiagem. Quem me conhece sabe disso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dá joinha aí pra mim se você gostou. Compartilha esse vídeo, ok? Se inscreve no canal se você não é inscrita. Deixa aqui seus comentários. Que assim que eu puder eu respondo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.